Bem-vindo, peixe, aqui é o nosso canal, o seu signo aqui, muito obrigado pela visita, você não é inscrito, por favor se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, quiser receber notificação, porque eles vão ter todas as previsões de todos os signos, mensalmente, ok? Então você ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, o que acontece também, para o vídeo não ficar extenso, vou fazer dois vídeos sempre, viu? O primeiro vídeo, que é a primeira e segunda semana, e o segundo vídeo da previsão do mesmo signo, terceira e quarta semana, é só ver no final da tela aqui, no final da tela do vídeo, que você vai ver aí, a previsão do segundo vídeo. Vamos saber então, peixes, como é que será o amor para você na primeira, ok? Primeira e segunda semana do mês de abril, peixes, vamos lá? Primeira, segunda, vamos lá? Saiu a carta do buquê, E a carta dos caminhos, aqui na área do amor. Para você, saiu a carta do buquê, aqui na primeira semana, peixes, no amor. A carta da buquê é o momento que você está sentindo assim, tranquilidade, paz interior, muito amor em sua vida, muita energia, né? Você é assim, muito cheio de planos e sonhos em sua vida, há dois, para ser realizado. Essa é a primeira semana aqui para você, peixes, no amor. E aqui, vem aqui na segunda semana, a carta dos caminhos, quer dizer, muitas oportunidades, né? Vão surgir também na área do amor, né? Então, cabe a vocês fazer a melhor escolha. De repente, você está no relacionamento, surge alguém que pode balançar um pouco com você, mas tem que pesar muito, né? Porque sempre isso, né? É uma fase de transformação, ok? Ela serve o quê? A escolha serve para você crescer, então, na construção do ser. Então, aqui, se você está tranquilo no relacionamento, né? É bom você pensar, porque você está em uma meio de tranquilidade, vivendo em paz. Então, escolha melhor do que o coração diz para você, mas o que melhor diz para você é que o amor, na verdade, vencerá, ok? Vamos saber agora como é que será trabalho e finanças para você, peixes, na primeira e na segunda semana do mês de abril. Vamos saber aqui. Vamos saber as cartas. Saiu a carta aqui do chicote e a carta da lua. A gente está falando uma área do trabalho. A carta do chicote aqui, peixes, na primeira semana em relação ao trabalho, né? A carta do chicote é uma carta de elemento fogo. Cuidado aí na primeira semana com estresse, cansaço, nervosismo. Mal entendidos no trabalho, ok? Mal entendidos, né? E agora respire fundo, né? Pode ter pendência a ser resolvida por você. Muito importante. O seu lado espiritual, né? Ele está bastante ativo, então ele vai indicar para você as melhores direções, a melhor direção para você colher os frutos. A gente está falando em relação ao trabalho. Cuidado com o nervosismo, mal entendido no trabalho, viu? E a segunda semana, né? A gente está falando do trabalho de novo. Aqui saiu a carta da lua. A carta assim, né? A carta que coisas ocultas irão ser reveladas. Boas ou ruins? Geralmente são coisas boas que você tende a crescer, a aprender. Aprender é uma lição para você, né? Então, está aí também para você, o melhor momento para você enxergar os seus limites para não sofrer. Então, a gente está falando em relação ao trabalho. Está numa fase assim, muito sensível no trabalho para você na primeira e na segunda semana. Mas o seu lado espiritual, ele está tão ativado que ele vai indicar a melhor solução para você. Respire fundo aí, viu? Vamos saber agora como é que será a saúde aí, peixes, para você nessa primeira e segunda semana do mês de abril. Vamos lá. Primeira e segunda. Saiu a carta aqui das montanhas. E saiu a carta dos trevos. Do trevo. Aqui na área da saúde, peixes, saiu duas cartas que elas falam de obstáculos a ser superado. Principalmente aqui é trevo, obstáculo a ser superado. Então, o momento da saúde aí para você, né? Você está em um momento assim um pouco sensível, né? A carta das montanhas, ela sempre fala em desafios, né? Fase desafiadora, portanto, aprendizado. Então, está aí o momento. Está aí o momento para você ver os sinais que o seu corpo está dando para você. Você vai sentir isso. Você vai aprender com isso. Você vai aprender a lidar e a cuidar melhor da sua saúde. Veja os pequenos sinais que o seu corpo está dando, né? De repente, a correria da vida, né? O estresse. Vem o sedentarismo, ok? Então, cuidado com o sedentarismo e você vai encontrar a melhor forma de lidar com isso que você vai aprender a lidar melhor com o seu corpo, né? Com a sua saúde. A carta do trevo, ela fala também a mesma coisa, obstáculos a ser superado, né? Então, cautela, respire fundo e aí talvez você vai encontrar, né? Porque agora você vai conhecer melhor e você vai encontrar a melhor solução para você. É um momento sensível, mas que você vai passar em forma de aprendizado de alguns obstáculos. Depois vem o aprendizado que você vai aprender a cuidar melhor de você. Veja os sinais que o seu corpo está dando, ok? Está aí a saúde. É só ver agora na tela final aqui. Você já passa por segunda previsão de peixes de abril, ok? Muito obrigado.